Bom galera, seguinte, acabei de ver um vídeo aqui do Silas apoiando o Bolsonaro, acho isso extremamente perigoso, porque o líder religioso, cristão, que apoiar o Bolsonaro, está se queimando de uma forma, ele está literalmente abraçando o capeta. E para justificar isso, o que ele fez? Ele gravou um vídeo falando que o Silas não é uma pessoa violenta, ele não incita o ódio, fazendo o que? Mostrando incitações ao ódio de outras pessoas, tipo, tá ligado? É bizarro isso, engraçado que o Bolsonaro tem falas extremamente complicadas, porque não tem como você falar que ele não incita o ódio, como eu disse, há 3 dias antes do atentado, ele estava falando que ia metralhar a petralhada, estava falando que a petralhada come capim, então como que um cara desse não incita o ódio? Ele tem declarações lamentáveis a respeito da Marielle, tem declarações lamentáveis a respeito do atentado lá do ônibus, da caravana do Lula, sabe? Aí cara, é muito complicado, outro dia foi lá na Jovem Pan, acho que na segunda-feira, foi na Jovem Pan, um rapaz que é eleitor do Bolsonaro, aí falaram do atentado ao ônibus, ele estava falando que é a teoria da conspiração, Ele falou, não, é conspiração, isso, aquilo, outro, e aí, essa galera do Bolsonaro fica brava quando existem umas pessoas aí falando que a facada é uma teoria da conspiração também Então é tipo, é o sujo falando mal lavado, tá ligado? É o Silas falando que o Bolsonaro não é sujo porque o PT tá mal lavado Sabe, é surreal isso, cara, é ignorância pura Como é que você vai tirar? Como? Como, Silas? Você vai retirar da boca do Bolsonaro, ele falando que vai matar 30 mil, ele falando que vai matar o FHC, como que você vai fazer isso? Entendeu? Não tem sentido isso, cara, não tem E aí tu fala assim, ah não, mas ele mudou o discurso, como que ele mudou o discurso se há poucos dias ele foi no Jornal Nacional e falou que a polícia tem que subir na favela atirando E se morrer inocente, morreu E se morrer a minha filha, morreu E dane-se Sabe, e nenhum policial que matar a minha filha vai poder ser punido porque ele tem um excludente de ilicitude Ele tem a carta branca do Bolsonaro pra poder matar Então, é surreal isso, cara E aí, cara, você fala assim, ah, mas então o líder religioso vai apoiar quem? Apoia a Marina, cara A Marina é evangélica Tem declarado, não tem nenhuma declaração de discurso de ódio Sabe, ela é evangélica, acabou Ela é uma cristã Candidata a presidente Ah, mas ela apoia o plebiscito pra legalização do aborto Cara, e daí? Ah, 80% da população brasileira é contra o aborto Se isso for pra plebiscito, vai tomar uma surra Por que que você acha que a galera da esquerda, o PSOL Essa galera do PT mais de esquerda que quer passar Não só de esquerda, tem a galera de direita também que é a favor do aborto Lembrando que o Arthur do canal Mamãe Falei Ele é um cara de direita, liberal E ele é a favor do aborto Então por que que essa galera que é a favor do aborto Defende que seja feito pela... É... Pelo STF Por que? Porque eles sabem que se for pra plebiscito Perde, o aborto perde no Brasil Assim como a legalização das drogas Ele perde Então o que a Marina tá fazendo É defender democraticamente Uma pauta que é democrática Não é uma pauta cristã Tá? É uma pauta de sociedade Que é a legalização do aborto E a legalização das drogas E outra Ela tá defendendo nem pra plebiscito Algo que ela sabe que perde Então eu não vejo complicação nenhuma Nas falas da Marina Por exemplo Para um religioso defendê-la Para um religioso Um líder religioso apoiar a Marina Ah, mas eu não quero apoiar a Marina Então, meu amigo Declara neutralidade Agora você vai abraçar o capeta? É isso? Você vai abraçar um cara que defende violência Que defende que as pessoas têm que ser Ele fala que Uma mulher não pode ser estuprada Porque não merece? Ué Um cara que defende a família Que tá na terceira família dele Um cara que defende a família Que fala que usava O dinheiro público Da verba idenizatória Da verba, desculpa Não, do auxílio moradia Pra comer gente Lembrando que ele usou um termo neutro, né? Um termo gente Ele não falou pra comer mulher Sei lá, né? Seria Uma posição bem machista, né? Até que ele foi Bem progressista nesse campo Deixou o espectro bem aberto De pessoas, né? Que ele poderia estar comendo Então, como que um cara desse Defende a família? Sabe? Esse cara não é cristão Me desculpa Mas ele não é cristão Eu sei que é tenso eu falar isso Mas as atitudes dele Sabe? Aí eu remeto A A Tiago Que fala assim, ó Me mostra a sua fé Que eu te mostro as minhas obras Eu te mostro a minha fé Através das minhas obras E qual é a obra do Bolsonaro? É falando que o policial Tem que subir a favela Pra matar E se morrer inocente Beleza É ele falando que ia matar 30 mil É ele falando que ia Metralhar A Petralhada Entendeu? É defendendo o miliciano Vocês que são do Rio aí Que vivem Sob o julgo da milícia Saiba que o Bozo Ele é a favor das milícias Ele defende as milícias Beleza? Então é isso aí, galera Desculpa Eu tenho que falar das milícias um pouco Porque é o pior tipo De bandido Que é o policial Que é o fardado O cara que deveria estar defendendo a lei Que transgride a lei Esse é o pior tipo de criminoso Tá? Nossa É o pior, cara Eu sinto nojo De miliciano Uma repulsa enorme Beleza, galera Valeu Até a próxima E foi Hashtag peidei e saí